Vou filmar aqui para o Matheus E depois eu pego ele que tem A gente pede o rap sem mim Como se eu não tivesse mais atitude feminina A vida em crime você tira sua conclusão E eu te pergunto de que vale o crime A energia imposente saudade de você Amar, amaz e tá quebrada Nunca vai te esquecer E a lateral